Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje é quarta-feira, 2 de janeiro, agora são 9h15 da manhã. E aí, tudo bem? Olha só, primeira coisa, uma novidade pra vocês agora, né? Falei pra vocês que esse ano ia ter novidade. Pra você que gosta de ouvir aí podcast, eu vou transformar esse vídeo aqui em podcast, tá? Então, todo dia vai ter um mercado de cripto em podcasts. Podcasts, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Por enquanto, ele tá hospedado na Anchor e ele tem aqui, agora tá na Anchor, na Pocket Caches, na Stitcher. Não sei se assim se fala, tá? E em alguns dias vai também estar disponível na Apple Podcasts, na Spotify e nesse monte de outro aqui de coisas aqui de podcast, tá? Então, muita gente pediu, porque muita gente quer se informar aqui do nosso jornal aqui do mercado de cripto e o YouTube consome muita banda, né? Então, a gente vai transformar também em podcast pra você ouvir no trabalho, indo pra escola, pra faculdade, sei lá, do jeito que você quiser, tá? Então, muita gente pediu e agora a gente tá aí deixando aí disponibilizado aí, disponível, aliás, em podcast, tá? O link vai estar aqui na descrição. Dentro de 48 horas, foi o prazo que me deram aqui, vai estar nessas outras plataformas aqui, tá certo? Então, a partir de ontem, né? Ontem já tá hospedado, se você entrar aqui no Anchor, deixa eu ver, já tá aqui o de ontem, tá? A gente já tem o mercado de cripto de ontem, é claro que algumas modificações a gente vai fazer, tá? Quando a gente mostra a parte gráfica, opa, quando a gente mostra a parte gráfica, vai ficar prejudicado no podcast, tá? Então, talvez a parte gráfica eu tire do podcast, eu dei uma editada, eu encurte, tá? E algumas coisas, como por exemplo, o que eu vou mostrar hoje, vai ficar um pouco prejudicado pra quem ouve no podcast. Aí a gente recomenda pra vir aqui no YouTube, depois só pra olhar o gráfico, cinco minutinhos só pra se atualizar, tá certo? Beleza, os links vão estar aqui na descrição, tá bom? Vamos lá, pra começar a pendenga aqui. Mercado global, 131 bilhões de dólares, tá? Volume nas últimas 24 horas é de 14 bilhões e meio, é considerável, não é fraco. Levando em consideração que a gente tá aí, vindo de um feriado aí no mundo aí. E a dominância do Bitcoin tá na casa aqui do 51.22, tá? Ontem a gente teve um pumpzinho do Bitcoin, ele saiu lá da casa dos 3,600, foi pra 3,844. Uma altinha de 2% aqui. Ethereum é destaque, hein? 10% de alta praticamente nas últimas 24 horas. O que que acontece com o Ethereum? Vai ter um fork agora, um fork na rede da Ethereum, vai chamar Constantinople. Sei lá como é que fala isso aí. E vai acontecer agora no meio de janeiro aqui. E isso pode estar alavancando essa alta aqui da Ethereum. Agora, pessoal, toma cuidado, tá? Toma cuidado. A gente cantou a bola no fork da Bitcoin Cash, quando ela ia se dividir pra Bitcoin ABC, Bitcoin SV e tal. O mercado tá embaixo, tá? Então, qualquer coisinha que indique uma alta, tá todo mundo comprando, fazendo lucro. E assim que a coisa termina, o pessoal sai fora e você fica com prejuízo, tá? Então, tá todo mundo entrando na Ethereum agora, né? Como aconteceu na Bitcoin Cash, pra comprar moedinha, pra dobrar moeda quando tiver o hard fork, tá? Parece que vai ter outra moeda. Eu pesquisei muito pouco. Eu já falei desse fork aqui no canal, mas eu confesso que eu pesquisei muito pouco. O Ethereum não é uma coisa que me apetece muito, não. Mas, enfim, parece que vai ter outra moeda, né? Então, o pessoal tá querendo pegar essa alta. Então, toma muito cuidado pra quando não chegar no dia do fork, você não ficar segurando moeda e tomar na cabeça, tá? Porque isso aconteceu com o Bitcoin Cash, isso acontece com todas as moedas. Todas. Principalmente no mercado embaixo, tá? Moeda vai provavelmente se dividir, vai gerar outra moeda. Não tenho certeza se vai gerar outra moeda, tá? Mas, enfim, vai ter um hard fork e as pessoas vão acabar comprando e ficando nela, tá? Então, quer fazer um lucrinho? Bota um stop, certo? Bota um stop nos últimos fundos, tá certo? E vai subindo. No dia do fork, se eu não me engano, é dia 14 ou 15 de janeiro, dia 11. Depois tem que pesquisar, tá? Dá uma pesquisada aí também. Google também serve pra isso. Dá uma pesquisada, sai um dia antes, cara. Sai um dia antes, tá certo? Diquinha aqui do pai. Beleza? Ripple, 36 cents. Altinha de 2%. Bitcoin Cash, 164 dólares. E os 2,70 dólares, com uma altinha de 3,5%. Stellar tá sempre aqui na casa dos 11 cents, né? Tá aqui, tá quietinha, tá na manha. Litecoin aqui, 32 dólares, com uma alta de 5%. A Tether valendo 1,02 dólares há muito tempo, né? 1,02 dólares há muito tempo. É uma stablecoin que se propõe a ser stablecoin. Pode valer, ter uma diferença de 2%, assim, né? E a Bitcoin SV, 92,23 cents, tá? Com uma queda de 1%. A Tron, décimo lugar aqui, valendo 1 cent, tá? Vamos ver se a gente tem algum destaque aqui, seja positivo, seja negativo, tá? Ó, 0x aqui, 6% positivo. Reven caiu 8%, mas olha essa curva aqui, né? A gente mostrou ontem a subida. Se não me engano, ontem ela subiu 30% só ontem, né? E mesmo assim, com essa queda de 8,5% aqui, você ainda tem 19% nos últimos 7 dias de alta, né? Então, destaquezinho aqui para a Reven também. Aurora subindo 10%, também é uma moeda que oscila muito, né, cara? Moeda de Satoshinho, ela oscila muito. Qualquer coisa que ela sobe 2 Satoshes, ela pega 10% para mais, cai 10% para menos e etc, tá? Made Safe Coin subindo 9%, Dex subindo 10%. Bugira Coin 12% de alta, né? Link em 11% de alta. E no geral, a gente vê aqui as moedas subindo mais do que as caindo, né? Maxi Minicoin. Cara, tá chegando muita moeda aqui no top 100 que eu não conheço, cara. 7,5% de queda, né? Chegou chegando. E é isso aí, beleza. Ó, o vídeo de hoje, ontem me mandaram essa notícia aqui, ó. Do jornal Ossul. Ossul. É ossul.com.br, tá? Ossultudojunto.com.br. O nome da notícia é o seguinte. A bolha do Bitcoin estourou. A criptomoeda perdeu 80% do seu valor em 2018. Esse é o título da notícia. Mandaram ontem no grupo, o Felipe falou, Felipe, comenta. Eu olhei isso aqui e falei, cara, não vou comentar, vou fazer o vídeo sobre isso aqui. O lance é o seguinte. Eu não tenho muitas críticas a fazer sobre a matéria, tá? A matéria aqui, ela é bem fundamentada. Apesar do primeiro parágrafo aqui ser um rebuliço de nada com coisa nenhuma, né? O título é a bolha do Bitcoin estourou. Aí ele fala aqui que o Facebook tá fazendo uma criptomoeda e o Facebook e o Mark Zuckerberg pediu desculpa pro Congresso nos Estados Unidos. É um elo que, sabe, não faz sentido. Parece a Dilma falando, sabe? É uma matéria meio nada a ver, né? Não sei se pra tentar criticar o capitalismo. Eu não sei o que esses caras têm na cabeça, cara. Mas pra mim esse primeiro parágrafo aqui não faz sentido. Aí ele linka o Facebook com o Bitcoin. Não faz sentido. Bom, e aí... Aí começa a coerência do texto, tá? Ele fala o seguinte. Muitos fatores explicam o desembaramento do Bitcoin em 2018, tá? E ele fala muita coisa aqui e uma coisa que eu não concordo. Ele fala o seguinte. A pressão dos reguladores no meio... De meio mundo também contribuiu para diminuir seu valor, tá? Isso aqui é uma coisa que eu discordo completamente, tá? Eu não tenho nenhum indício que as pessoas estejam vendendo Bitcoin por conta de reguladores estarem querendo regular. Você aí, faço uma pergunta pra você aí. Você comprou ou vendeu Bitcoin esse ano aí que passou, né? Em 2018. Pensando em... O Estados Unidos vai regular? A China vai desregular? Eu não sei, cara. A China proibiu em 2017, né? Não chegou a proibir, mas tava um zum, zum, zum que a China ia proibir mineração, ia proibir Bitcoin. E o Bitcoin só subiu. Quer dizer, as pessoas, na realidade, as pessoas não ligam para a regulação do Bitcoin porque é um negócio que, sabe? O governo não consegue por a mão, né? É um dinheiro, vamos dizer assim, impenhorável, né? A justiça dos países não consegue penhorar o Bitcoin. Ele não consegue sacar o seu Bitcoin, né? Então, sinceramente, a pressão dos reguladores pode ter tido um efeito? Pode, mas eu acho que mínimo na história toda, tá? Se você pegar um contexto todo, eu acho que a pressão de reguladores é mínima, tá? É bem mínima mesmo. Mesmo porque alguns países, como Malta, por exemplo, tá de braços abertos a startups, a pessoal que quer fazer criptomoeda, ICO, etc e tal. Então, eu não vejo assim como a pressão dos reguladores fez com que a moeda baixasse. Pra mim, não faz muito sentido, tá? Aí ele fala aqui de prejuízos milionários, que o Bitcoin chegou a valer 20 mil dólares ou 66 mil reais, né? Quase 70 mil reais. E agora ele vale 3.800 dólares, ou seja, 14 mil reais em 12 meses, tal, tal, tal. Aí a avalanche reguladora, tudo bem? Isso aqui são fatos. O que acontece com os garimpeiros, né? Eles falam sobre a mineração. O que mais? E aqui ele começa a ponderar coisas boas, né? Que são, apesar dessas quedas todas, existem avanços na tecnologia e tal. Vamos lá. A bolha do Bitcoin estourou, né? Isso aqui, porque assim, ele fala muito pouco aqui sobre a bolha, né? Ele tenta linkar o Facebook com o Bitcoin, uma coisa meio sem elo, uma coisa não segue, né? É o famoso non-sector. E aí, claramente, isso aqui é um título pra buscar clique, né? Porque, por exemplo, isso aqui é uma coisa que não tem nada de factual aqui, né? Como é que você distingue se existe uma bolha ou se não existe uma bolha? Eu vou mostrar graficamente pra vocês que na minha visão não existe bolha nenhuma, tá certo? Essa queda não existe bolha nenhuma, eu vou mostrar graficamente pra vocês e vou fundamentar isso. Mas assim, se existe bolha, se não existe bolha, é uma coisa muito, sabe? Que fica no subjetivo. Factual mesmo, não tem nada. Porque assim, se ele colocasse um título, por exemplo, uma coisa factual, por exemplo, Bitcoin passa 2018 com a rede funcionando 100% do tempo. Não ia dar clique, concorda? E é uma coisa factual. Bitcoin passou 2018 sem ter um segundo de queda. Isso é uma coisa factual, tá? Tem bolha nisso? Não. Por exemplo, outra notícia que ele poderia ter dado é o seguinte, isso aqui foi dia 31, tá? Ou seja, véspera aí de feriado no mundo e tal, né? Dia 1º todo mundo, o mundo inteiro, pelo menos o Ocidente praticamente todo, para aí, né? Por conta das festividades. Ele podia ter falado o seguinte, Bitcoin funciona no feriado mundial, digamos assim, né? Que seja um feriado mundial. Bitcoin funciona no feriado mundial, enquanto a rede bancária do mundo inteiro está em recesso. Isso é uma coisa factual. Poderia estar assim no título, mas não está. Está falando sobre a bolha. E fundamenta-se muito pouco sobre a bolha, né? Segundo a bolha, segundo eles, a bolha é o seguinte, olha, o negócio valia 20 mil, agora vale 3 mil, portanto, é bolha ponto que porra, né? E eu vou mostrar para vocês agora, se você estiver ouvindo no podcast, aconselho depois você vir aqui no vídeo e dar uma olhada. Beleza, pessoal? Para poder ver o gráfico todo aqui, eu tive que tirar a minha webcam e os links aqui de baixo, depois eu habilito, tá? Olha só, esse aqui é o gráfico da Bitstamp e eu vou mostrar para vocês por que que isso aqui, por que que na minha opinião isso aqui não é uma bolha, tá? Se a gente for parar para olhar aqui, isso aqui é dia 14 de novembro de 2011. 14 de novembro de 2011, tá? Eu não estou nem falando começo de 2011, estou pegando já o final de 2011, que é quando a gente tem o gráfico aqui da Bitstamp, tá? Se a gente pegar aqui dia 14 de novembro de 2011, não vou nem aproximar direitinho, é mais ou menos por alto, tá? E pegar agora, tá? 3.800 e qualquer coisa, a gente vai ver que o Bitcoin teve uma alta aqui, de mil... Cadê? Mil. Cadê? Pá! 172 mil por cento. 172 mil por cento de 2011, que valia 2 dólares e 47, até agora, que vale 3.800 e qualquer coisa, tá? Alta de 172 mil por cento. Aí o cara está preocupado com isso aqui, ó. Com essa queda aqui, de bruta, tá? Não vou dizer que isso aqui não me preocupa, tá? Uma queda aqui de 80 por cento por volta disso aqui, tá? Uma queda de 80 por cento. Vamos fundamentar um pouquinho melhor isso aqui. No dia 14 de novembro, por volta disso aqui, dia 20, sei lá, de novembro, o Bitcoin estava valendo 2 dólares e 20, ele atingiu um topo aqui, ó, 500 dias depois, no dia, vamos pegar direitinho aqui, 4 de abril de 2013, dia 4 de abril de 2013, ele atingiu um topo de 256 dólares. Ou seja, em 500 dias, em praticamente dois anos, aí um ano e pouco, aí quase dois, ele saiu de 2 dólares para 200 e pouco, tá? Ele teve uma alta aqui, ó, se a gente contar as casas aqui, ó, de 12 mil por cento. Teve uma alta de 12 mil por cento em 500 dias. E aí, logo em seguida, ele teve uma queda, certo? Ele teve uma queda. A gente teve a primeira depreciação aqui do Bitcoin na casa de 80 por cento. Na verdade, não foi a primeira, tá? A primeira desse gráfico aqui. Então, a gente teve 81, quase 82 por cento de queda aqui depois que o negócio subiu 12 mil por cento, tá? E aí, a gente fundamenta aqui novamente, ó, ele pegou esse fundo aqui em 46 dólares e foi buscar 1.157 dólares em 220 dias. Ou seja, um pouquinho menos de um ano, tá? Uns oito meses aí, dez meses aí, ele foi buscar 1.150 dólares, tá? De 47 dólares para 1.100. Uma alta de 2.500 por cento, tá? Me parece uma bolha um negócio que sobe 2.500 por cento e caiu 80. Mas, enfim, ele atingiu esse pico aqui e aí, ele, alguns dias depois, alguns aninhos depois, ó, na verdade, um ano depois, ó, 396 dias depois, ele caiu 84.95 por cento, tá? Então, já é a terceira vez aqui, na verdade, segunda vez, né? A segunda vez aqui que a gente vê o Bitcoin caindo aqui na casa dos 80 por cento, tá? Por volta disso. E aí, ele caiu de 1.100 e pouco para 160 dólares em praticamente um ano, 401 dias, ele caiu 85%. E foi dia 13 de janeiro de 2015. De lá pra cá, o Bitcoin subiu no topo, tá? Mais 12.127 por cento, pegando o topo histórico do final de 2017, valendo 19 mil dólares. Mas aqui bateu 19 mil dólares, tá? Na Bitstamp bateu 19 mil dólares, é possível aí que algumas exchanges tenham chegado a 20. Teve uma exchange na China que, se eu não me engano, chegou a 22. Mas, enfim, são exceções, tá? Então, ele subiu aqui, ó, você consegue ver aqui, ele subiu mais 12 mil por cento em mil dias, tá? Então, praticamente, aí, três anos, não é isso? Dois anos e meio, por volta disso, tá? A matemática é meio ruim, mas ele subiu mais 12 mil por cento. É isso? É, 12 mil por cento, tá? Pá, 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 ponto. 12 mil por cento ele subiu aqui em praticamente dois anos e meio e três. E aí, teve agora essa correção que tá todo mundo chamando de bolha, né? Tá todo mundo empolvoroso, o Bitcoin morreu, o Bitcoin é uma bolha, não sei o quê, não sei o quê. E aí, uma quedinha aqui de menos 80 por cento aqui do topo histórico até agora, 3,800. Então, eu vou mostrar mais uma vez isso aqui. Eu vou pegar essa ferramenta medidora, e vou botar aqui de novembro de 2011 até o valor, eu não vou botar nem o topo histórico, tá? Eu vou botar agora, 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 tá? A gente tem aqui, ó, 155 mil por cento em 2.600 dias, tá? Então, aqui, de 2011 pra 2019, então, são menos de oito anos porque aqui eu peguei o finalzinho, tá? Então, dá uns sete anos e meio, a gente teve uma alta aqui de 155 mil por cento, tá? Eu desafio você achar alguma ação, algum ativo que valorizou aí em sete anos e meio 155 mil por cento, tá? Desafio você, pode pegar ação de Facebook, pode pegar ação da Alibaba, pode pegar ação da Apple, pode pegar ação da Microsoft, do que você quiser, eu te desafio pegar um período de sete anos, sete anos e meio, ou seja, 2.600 dias, tá? 2.613 dias, eu desafio você achar uma ação, um ativo que subiu 155 mil por cento, pode acontecer, pode ter algum ativo que subiu, claro, claro que pode, pode inclusive ter algum ativo que subiu até mais do que isso, tá? O lance é o seguinte, esse ativo que subiu mais do que isso, em algum momento teve alguma retração? Com certeza, né? E se essa retração existiu, foi chamado de bolha, né? Essa é a grande questão, eu não entendo porque o pessoal fica o tempo inteiro querendo chamar isso aqui de bolha, né? O negócio que sai aqui é de 2 dólares, tá? Eu tô pegando 2 dólares em 2011, porque a gente tem que pensar que isso aqui valeu zero, certo? Quando foi criado, inclusive amanhã vai fazer aniversário, o Bitcoin faz aniversário amanhã, dia 3 de janeiro, né? Amanhã vai fazer o aniversário aí do Bitcoin aí, tá indo pro décimo ano aí e o bichinho valia de zero pra 3 mil dólares, né? Isso não me parece uma bolha, isso me parece uma solidez bem grande. Se você olha de um ano pro outro, sim, você vai ter muitas oscilações, mas se você pega o gráfico, desde que o negócio começou, desde que o negócio começou, você vê aqui que assumir, a subida é mega exponencial, tá? A subida é mega exponencial. Quem comprou aqui, ó, e segurou, lógico, né? Ou aqui, ou aqui, não importa se comprou no topo, se comprou no fundo, se comprou no fundo, se comprou no topo, se comprou aqui, se comprou aqui, não importa, cara. Quem comprou isso aqui durante o período está rico, certo? E é isso aqui que incomoda o pessoal, né? Essa subida toda aqui que incomoda o pessoal. Principalmente os caras que estão acostumados a mexer com o governo e idolatrar o governo, né? Isso aqui incomoda muito o pessoal. Enquanto incomodar o pessoal, vai trazer felicidade pra nós. Então, eu quis fazer esse vídeo aqui, nessa comparação aqui, pra mostrar que esses caras aqui ou estão pensando apenas no clickbait, tá? Ou esses caras aqui só querem mostrar o clickbait, deixa eu botar, peraí, deixa eu fazer agora assim, deixa eu botar a minha câmera, ou, pronto, beleza. Ou esses caras aqui só querem click, tá? Então é moda falar que a bolha do bitcoin estourou, porque falam isso desde 2011, né? Então, ou o cara quer clickbait, ou então os caras realmente não gostam do bitcoin. Agora, eles não gostam do bitcoin por dois motivos. Um, porque não conseguiram comprar até hoje, né? Primeiro motivo. E segundo, dois, porque esses caras idolatram o governo e eles acham que a moeda, ela tem que ser totalmente estatizada, totalmente controlada para o governo e a gente viu que na história do mundo isso só causou morte, né? Só causou morte, só causou fome e briga e guerra, tá certo? Então, agora pela primeira vez a gente traz Satoshi Nakamoto essa possibilidade da gente abrir os olhos aí da população mundial e hoje você pode ser o seu próprio banco, tá certo? Eu quis fazer esse vídeo para isso, se você gostou disso, cara, compartilha aí com seus amigos aí para que o pessoal consiga ver aí e entender mais que esse negócio de bolha é uma modinha que vai se repetindo e se repetindo e vai se tornando verdade, né? Se a gente não combate esse tipo de informação acaba se tornando verdade. Agora, nascei aqui de Natal, minha mãe veio aqui, ah, Felipe, o Bitcoin é pirâmide? Eu falei, mãe, por que o Bitcoin é pirâmide? Não, porque me falaram que é pirâmide, então a gente tem que combater porque essas coisas ficam na cabeça, né? Falei, mãe, existem pessoas que fazem pirâmide com o Bitcoin, como fazem com o dinheiro, como fazem com o imóvel, como com qualquer coisa, né? O Bitcoin é uma moeda, né? Então vai ter gente fazendo pirâmide com real, com dólar, vão fazer com o Bitcoin também. Isso não torna uma pirâmide, né? Então a gente tem que ir combatendo esse tipo de informação, principalmente eu aqui no meu papel, tem que sempre combater esse tipo de informação porque esse tipo de informação vai se dissipando, né? Vai se dissipando, por exemplo. Se tivesse uma notícia que eu falei no começo do vídeo, Bitcoin passa 2018 sem ter um segundo de interrupção na rede. Esse tipo de informação, ninguém passa. E se passar, não vai ficar na tua cabeça. Mas a bolha do Bitcoin estourou, fica na tua cabeça. E aí te enche de parafuso, né? Porque, pô, se o jornal aqui, se a Globo, se não sei o quê, se não sei, tá todo mundo falando se eu sou economista, né? Se esses caras todos estão falando que o negócio é uma bolha, caramba, algum fundamento tem, né? E na verdade, esses caras não entendem nada, né? Principalmente esses economistas, nossa, Felipe, esses economistas não entendem nada assim. Esses economistas são os caras que apoiam o dinheiro estatal e o dinheiro estatal que só trouxe guerra e só trouxe fome, né? Então, eles acham que o dinheiro tem que ser estatizado e é um negócio que não deu certo até hoje ou só vem dando prejuízo aí para as pessoas no fundo. A gente vê o caso aí da Venezuela. Tá certo? O vídeo ficou muito comprido e é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho. Agora, em podcast, o link vai estar aqui embaixo. Muito obrigado e até amanhã.